Para o item grátis procure esse nome peculiar Clique para jogar esse jogo Cagar é bom quando a gente tá em paz Ao entrar aqui um pouco complicado então preste atenção nos passos Você precisa cortar essa grama clicando nessa máquina de cortar grama Só eu sei o que aconteceu na minha vida tá ligado? Eu sofri pra caralho Em seguida caminha até essa área de tênis aqui você joga contra esses jogadores Agora repita isso 20 vezes Eu também indico vocês a melhorarem seu cortador Pois simples Esse e o item ó que acharam comentem Eu também indico vocês a melhorar